A rotina de Chris Whitman, ex-campeão dos médios, é simplesmente uma das mais ridículas já vistas em esportes de combate. Pega só a agenda do cara de 2013 para cá. Anderson Silva duas vezes, Lioto Machida, Vitor Belfort, Luke Rockhold, Yoel Romero, Guhegar Moussassi, Ronaldo Jacaré e Kelvin Gastelum. Sem massagem, nenhum respiro, luta de recuperação ou coisa do tipo. O cara possivelmente enfrentou 95% dos melhores pesos médios do MMA. Quando decidiu tentar a sorte com 93kg, foi servido a Dominic Reis, um cara que já pode ser o melhor do mundo hoje. E pra mim, venceu o John Jones no UFC 247. Parece até de propósito, sacanagem com o que fazem com o cara, como se ele tivesse dado em cima da mulher do Dana White, por exemplo. Isso tudo culminou na situação atual, que é desoladora. Prestes a completar 36 anos, o Weidman foi nocauteado 5 vezes nas últimas 6 atuações. E por mais que goze de prestígio com a empresa, ex-campeão, entregou grandes pay-per-views e, abrindo parênteses aqui, não acho que Dana White quer vê-lo como o peso médio do belator. Até uma figura popular como essa não será escudado pra sempre com resultados tão ruins. E sim, tudo depende de contra quem você luta. Tem gente com um cartel exuberante que nunca enfrentou ninguém. Mas a real é que no caso do Weidman, não se tratam apenas de manchas vermelhas no cartel. Após tantos danos e traumas, como a ajoelhada voadora do Capiroto, Yoel Romero, o direto do Dominic Reis, o cruzado do Ronaldo Jacaré, Weidman não é mais aquele menino de 28 anos que destronou o Anderson Silva. Absolutamente ninguém sai impune desse tipo de castigo. E entendendo essa nova realidade, a empresa podia promover finalmente a famigerada luta da recuperação. Como a minha sugestão de trilogia com o Anderson Silva no UFC 250 em São Paulo não agradou, mete o cara aí abrindo qualquer pay-per-view, já que ele é notório e ganha uma bolsa alta também. Três roundzinhos contra um Brad Tavares, de repente o russo Omar Yakmedov, que tá em excelente frase, mas já foi nocauteado até pelo Serginho Moraes, por exemplo. Essa era exatamente a hora da empresa dar uma moral pro cara, ainda mais que ele foi retirado do ranking dos médios quando decidiu subir de categoria e não precisa defender posição. Mas não, a vida do Aswan mais parece aquele livro Não Há Dias Fáceis, escrito por um soldado de elite americano que ajudou a capturar o Osama Bin Laden. É cinco rounds na luta principal do Fight Night Chesapeake, contra o sexto do ranking, que é mais jovem, tão grande quanto ele pra categoria, e venceu quatro das últimas cinco. Sim, falo do sueco Jack Hermanson, o Coringa, que foi capaz de passar batido por Ronaldo Jacaré, um dos algozes de Weidman. No papel, Weidman é o wrestler superior, também é faixa preta de jiu-jitsu e tem boxe melhor. Mas com a confiança abalada, quilometragem altíssima causada por tantos danos, ele já até abriu como zebra nas bolsas de apostas. É uma pedreiraça e, sinceramente, a essa altura do campeonato, fica difícil apostar em 25 minutos de performance vintage, dando uma grande volta por cima. E se depois do dia 2 de maio chegarmos à conclusão que não dá mais pro Aswan, pelo menos não mais em alto nível, tem que botar parte da culpa pela depreciação do ativo na conta do UFC também. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse novo desafio do All American? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é quinta-feira de rodada dupla no sexto round. Também deixei o meu palpite para Davidson Figueiredo versus Joseph Benavides, que lutam pelo cinturão peso mosca nesse sábado em Norfolk, que você confere clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.